Então, qual o problema? É a bochecha, doutor Lorival. Mas que bochecha inchada é essa? Eu explico. O frango sadia é saudável, não tem hormônio nem conservante. Só que eu, eu sugeri o outro, né? Aí, ó. Meia pau, João. Frango é sadia, mas não tem hormônio mesmo. Meia pau, Lorival. Escolha frango saudável. Escolha frango com S de sadia.